Será 3 menos 4 solução da equação 5x mais 2y igual a 7? Há duas formas de abordar isto. Uma consiste em substituir estes valores de x e y na equação e ver se a satisfaz. E vamos começar por esta forma. Por outro lado, se tivéssemos um gráfico desta equação, podíamos ver se este ponto pertence a este gráfico, o que também significaria que é uma solução para esta equação. Comecemos pela primeira forma. Temos 5x mais 2y igual a 7. Em vez de x, vamos pôr 3. Substituímos x por 3. 5 vezes 3 mais 2 vezes y. y é menos 4. Mais 2 vezes menos 4 tem de ser igual a 7. Vou pôr um ponto de interrogação aqui, porque ainda não sabemos se isto é verdade. 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 2 vezes menos 4 é menos 8. O lado esquerdo simplificado fica 15 menos 8. Isto tem de ser igual a 7. E como sabemos, 15 menos 8 é de facto igual a 7. Quer isso dizer que isto está certo. É uma solução. Já respondemos à pergunta. Mas, desta forma, limitámonos a fazer a substituição. Quero mostrar-vos que, se tivéssemos o gráfico desta equação, também podíamos resolver o exercício graficamente. Vamos fazer um gráfico desta equação. Vou começar a criar uma tabela. Há várias maneiras de representar isto num gráfico. Podíamos passar para a forma de equação reduzida da reta, mas vou fazer uma tabela de valores de x e de y. Valores de x e de y. Vou fazer o gráfico e, dado o gráfico, vamos ver se este ponto lhe pertence. Claro que sim, porque já vimos que isto está certo. Aliás, até podemos experimentar o ponto 3 menos 4. Veremos que está no gráfico. Podemos fazê-lo na tabela. No entanto, não vou fazer isso já. Vou fazer esta tabela apenas para poder fazer o gráfico. Vejamos. Quando x é igual a 0, temos 5 vezes 0 mais 2 vezes y igual a 7. Quando x é igual a 0, y terá de ser... Temos 0 mais 2y igual a 7. Portanto, y terá de ser igual a 3,5. 3,5. Quando x é igual a 1, temos 5 mais 2y igual a 7. 5 mais 2y igual a 7. Se subtrairmos 5 a ambos os lados, ficamos com 2y igual a 2 e y é igual a 1. Quando x é 1, y também é 1. Quando x é... Vamos experimentar. Isto já chega para fazer o gráfico. Podemos continuar a acrescentar pontos. Até podíamos pôr o ponto 3 menos 4. Mas vamos representá-lo no gráfico. Vou desenhar aqui o eixo dos x. e este aqui é o eixo dos y. Agora vou desenhar alguns pontos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Podia continuar nesta direção. Aqui temos 1, vou fazer um pouco mais, 1, 2, 3, 4. E podia continuar no sentido positivo do eixo dos x. Vamos representar estes pontos. Comecemos pelo 0, 3,5. Quando x é 0, y é 1, 2, 3, 3, 5. Quando x é 1, y é 1. Se quiséssemos traçar esta reta, vou fazê-la tracejada para conseguir ligar estes pontos. Vamos lá. Acho que consigo fazer melhor. Ficará mais ou menos assim. Se nos dessem esta reta e nos perguntassem se o ponto 3 menos 4 estava na reta, assumamos que estava mesmo muito bem desenhada e que isto estava tudo à escala. Vou tentar uma última vez. Última tentativa. Ficará mais ou menos assim. Se nos perguntassem se o ponto 3 menos 4 estava na reta, podíamos responder olhando para o gráfico. Mas é sempre difícil se não fizermos a substituição. Às vezes, o desvio é quase insignificante. Mas, se olharmos para aqui, dizemos que, quando x é 3, y é igual a quê? Deschemos até aqui e parece que y é igual a menos 4. Portanto, este é o ponto 3 menos 4. De uma forma geral, não devemos ficar-nos apenas pela observação do gráfico. Imaginem que isto era 3,9999 e não se percebia pela observação do gráfico. Por isso é que devemos sempre fazer a substituição, para termos a certeza de que esta igualdade é verdadeira naquele ponto. Mas é importante perceber que o gráfico é mais uma representação das soluções desta equação.